O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem a mim não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na terceira semana da Páscoa, hoje, de maneira especial, quarta-feira. Estamos neste Evangelho de São João, capítulo 6, que vai falar justamente da presença de Jesus na Eucaristia. e Jesus, Ele começa atraindo o povo pelo alimento que perece. Vou explicar melhor para vocês. Jesus estava ali num lugar deserto, lá em Cafarnaum, onde Ele faz a multiplicação dos pães. Logo depois que Ele fala com o povo, logo depois que Ele anuncia ali a Boa Nova, aquela multidão que estava atrás dEle, já era tarde, e Jesus ficou meio que preocupado. Como é que esse povo vai para casa agora sem se alimentar? E ali Ele foi perguntando aos apóstolos e falaram que, pela multidão que estava ali, não tinha, não se tinha dinheiro para comprar pão para eles e muito menos o pão que tinha lá, cinco pães e dois peixes, não daria para alimentar todo mundo. Jesus vai usando de uma pedagogia até chegar o momento em que Ele ia se mostrar como o pão da vida. Então, Jesus faz com aqueles cinco pães e dois peixes, Ele alimenta toda aquela multidão, mais de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, e ali o povo fica admirado diante daquela multiplicação de pães. Cinco pães, dois peixes, alimentou uma multidão, cinco mil pessoas, imagina só! Então, naquele momento, depois que Jesus alimenta todo aquele povo, aquele povo queria fazê-lo rei pelo pão, pelo alimento que Jesus havia dado. Então, Jesus despede o povo, manda os apóstolos entrarem na barca, eles entram na barca e Jesus vai e sobe para rezar. Depois, Jesus desce e vem andando sobre as águas e encontra os apóstolos. Ali, eles ficam amedrontados e como é que pode um homem andando sobre as águas? Eles pensaram que que eram que eram um fantasma. Aí, Jesus disse não, porque eles não precisavam ficar assim, daquele jeito que era ele. E aí, eles chegam às margens ali do mar, ali no mar da Galileia, e aí, o povo vem atrás, porque Jesus havia alimentado eles e agora encontraram um profeta, um homem que iria alimentar. Aí, Jesus joga um balde de água fria nele e dizendo, olha, vocês estão me procurando porque eu dei pão? Olha, vou dizer uma coisa, eu quero que vocês me procurem pelo pão que eu vos darei e que o Pai do Céu, o Pai do Céu vos dará. Esse é o pão que vocês devem, que vocês devem procurar. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo, estava dizendo. Vou ler até o versículo para vocês entenderem melhor. É o capítulo 6 do Evangelho de São João, versículo 26. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estás me procurando no porquê viste sinais. Mas porque comestes pão e ficaste satisfeitos, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então, busquem o alimento que o Pai do Céu vos dará. Eles não compreendem o que Jesus está falando e aí começa aquele discurso do pão que eles foram alimentados no deserto por Moisés e tudo mais. E aí, Jesus fala para eles o Evangelho de hoje. Eu sou o pão da vida. quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus começa a falar que ele é o alimento. Vamos voltar lá, voltar não, é isso, vamos meditar aquele momento da última ceia. quando Jesus institui o sacramento da Eucaristia. O que é que ele diz? Isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. ali Jesus institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio da ordem, aonde o sacerdote vai ser agora a pessoa de Cristo que no altar quando o pão e o vinho são colocados, eles são oferecidos e transubstanciados na pessoa de Jesus. então aquele pão já não é mais pão é o corpo de Jesus aquele vinho já não é mais vinho é o sangue de Jesus. Aí Jesus agora está dizendo que eu sou o pão da vida quem vem a mim nunca mais terá sede deixa eu ler novamente eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede duas necessidades necessárias para nós para mim e para você se você se você ficar com fome e não se alimentar o que é que vai acontecer com você você morrerá se você ficar com sede e não e não matar a sede o que é que você vai fazer o que é que vai acontecer com você você vai morrer então Jesus está dizendo quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede eu sou o pão da vida ele é o alimento que mata a verdadeira fome existente em nós ele é a verdadeira bebida que mata a sede existente dentro de nós e aonde é que o senhor nos alimenta com o pão que já não é mais pão é a carne dele e aonde é que ele mata a nossa sede no sacrifício da santa missa meus irmãos olha como Jesus está expressando para nós a necessidade que nós teremos a partir de então de participar da santa missa porque participando da santa missa nós seremos alimentados com o verdadeiro alimento mataremos a sede com a verdadeira bebida o corpo o corpo e o sangue isto é o meu corpo isto é o meu sangue que é derramado que é dado por vós o corpo de Jesus que é dado no sacrifício da santa missa no sacrifício da cruz o sangue dele que é derramado no sacrifício da cruz quem vem a mim não terá mais fome e quem crer em mim nunca mais terá sede esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu mas o ressuscite no último dia pois esta é a vontade do meu pai que toda pessoa que vê o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia Jesus é o verdadeiro alimento Jesus é a verdadeira bebida eu repito duas coisas necessárias para o homem sobreviver nesse mundo ele precisa do pão e ele precisa da água sem essas duas preciosidades o homem morre o homem ele pode se alimentar mas se não tiver água ele pode morrer de sede o homem pode ter água e beber mas se ele não se alimentar ele morre e Jesus está dizendo que ele é o pão da vida quem vai a ele nunca mais terá fome e nunca mais terá sede e ele o ressuscitará no último dia então entenda bem meus irmãos o que Jesus está dizendo para nós sem a eucaristia nós não ressuscitaremos nós não teremos força para caminhar neste mundo assim como o povo foi caminhando no deserto e eles não tiveram água e eles gritaram e pediram água assim como eles estavam no deserto e gritaram e pediram comida e Deus os alimentou com o maná e com a água se não eles iriam morrer a mesma coisa nós católicos nós cristãos sem o alimento que é Jesus o pão da vida o seu corpo e o seu sangue sem esse alimento nós não conseguimos andar neste mundo nós não venceremos o tentador é impossível meus irmãos nós andarmos nesse mundo sem a eucaristia sem a presença de Jesus sem esse alimento por isso que o mandamento é bem claro que nós devemos guardar os domingos e festas ou seja o domingo aonde nós católicos nos reunimos para nos alimentarmos da palavra de Deus que é alimento para nós e do seu corpo santíssimo e do seu sangue santíssimo sem isso nós não caminharemos nós não conseguiremos vencer o tentador não conseguiremos então nós precisamos nos alimentar só que esse alimento é o alimento de vida eterna é ele que vai nos levar vai nos conduzir a vida eterna eu fico imaginando tantas pessoas aqui eu não eu não quero levantar o mérito né daquelas pessoas que não podem que vivem lá na roça aqui é diferente Deus vai trabalhar e vai fazer do modo dele para que essas pessoas possam até não ficar sem a eucaristia mas eu falo para você que mora do lado da igreja que mora perto da igreja imagina Jesus está presente na eucaristia ali ele quer se tornar alimento para você na missa que é celebrada e você não vai como é que você vai ressuscitar no último dia como Jesus está falando sem a eucaristia sem a missa meus irmãos aqui quando eu falo eucaristia é a participação completa do sacrifício da santa missa é preciso e a missa ela começa com o nome do pai e ela termina com idem paz o senhor vos acompanha é a participação do sacrifício do senhor é o senhor que se torna presente naquele pão que já não é mais pão ele se torna presente naquele vinho que já não é mais vinho aquele pão é o corpo do senhor aquele vinho é o sangue do senhor e é alimento para nós vejam só o quanto que nós deveremos nos esforçar para a participação da santa missa para nós nos alimentarmos de Deus dá para você entender o que eu acabei de dizer é alimentar-se de Deus Deus se torna alimento que mistério não dá para nós entendermos com essa cabecinha que nós temos mas Deus se torna alimento para mim e para você sem ele sem ele Jesus está dizendo nós não ressuscitaremos pois eu decido o céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou e esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu você foi dado a Jesus pelo pai e você não pode se perder diante desse mundo se tornando escravo do pecado escravo das maldades deste mundo vivendo sem Deus e Deus nos dá a oportunidade dele ser o nosso alimento eu sou o pão da vida o pão da vida da vida eterna só passaremos para a vida eterna alimentando-nos do corpo e do sangue do Senhor sem isso nós não conseguiremos quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede você compreende o que Jesus está falando eu sou o pão da vida eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome quem crê em mim nunca mais terá sede pois o pão de Deus aqui é o versículo 33 é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo quem é onde está o verdadeiro alimento o verdadeiro alimento aqui no versículo 33 está dizendo no capítulo 6 do evangelho de São João o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo quem foi que desceu do céu nosso Senhor Jesus Cristo este é o verdadeiro alimento que Deus nos dá é a verdadeira bebida eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede esforçai-vos por este alimento eu pergunto você tem se esforçado meu irmão você que é pai e é mãe você tem preparado seus filhos para receber esse alimento de vida eterna esse alimento que nos transporta para a vida eterna que nos leva para a vida eterna eu digo que nos transporta e nos leva a vida eterna porque é Deus nos transportando ele nos alimenta não é o churrasco que nos leva para a vida eterna não é a cerveja que nos leva para a vida eterna não é o guaraná não é o refrigerante não é o suco não é a água essas coisas podem até ser necessidades são necessidades para a vida presente mas para a vida futura meus irmãos para a vida futura para a vida futura não é o churrasco não é a cerveja não não são essas bebidas para a vida futura é o próprio Jesus ele que é pão da vida é ele que nos alimenta sem esse pão sem o pão eucarístico sem a eucaristia dificilmente nós entraremos no céu porque é o alimento assim como o alimento do nosso dia a dia nos faz permanecer em pé para a gente andar nesse mundo e viver nesse mundo para entrar na vida eterna só com a eucaristia e aqui eu não posso deixar de falar olha o prejuízo que Martinho Lutero causou na igreja católica primeiro que ele era um padre da igreja católica claro não tinha padre fora da igreja católica antes de Martinho Lutero não existia a igreja luterana não existia outras igrejas só a igreja católica e essa é uma verdade e ele que era um sacerdote da igreja católica ele era um padre agostiniano mas começou a criar muitas dúvidas até a vocação de Martinho Lutero ao sacerdócio é meio duvidosa porque ele estava caminhando no meio de uma floresta e lá estava caindo muitos raios ele disse se eu me livrar dessa eu me tornarei padre realmente acabou não morrendo entrou mas aí foi surgindo muitas dúvidas muitas coisas algumas dificuldades próprias daquele tempo na igreja católica e aí pronto Martinho Lutero simplesmente levou uma multidão de católicos católicos junto com ele e aí essas pessoas que foram junto com eles ficaram só com a palavra de Deus e não receberam mais a eucaristia a eucaristia foi banida da vida dessas pessoas aquelas pessoas que se alimentavam do corpo se alimentavam do sangue do senhor ficaram sem a eucaristia e jesus está dizendo eu sou o pão da vida quem vem a mim nunca mais terá mais não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede ficaram sem a eucaristia ficaram sem o alimento da vida eterna como jesus está dizendo e eu ressuscitarei no último dia meus irmãos rezemos pelos nossos irmãos que se separaram da igreja católica e ficaram apenas com a palavra de deus e ficaram sem a eucaristia a celebração da missa nós temos nós nos alimentamos da palavra de deus e depois nós nos alimentamos da eucaristia alimentamos do corpo do senhor nos alimentamos do seu sangue eles ficaram sem isso por pura rebeldia rezemos por aqueles que estão luzes que estão afastados que todos voltem para a igreja católica apostólica e romana para se alimentar para participar do sacrifício do senhor o sacrifício do senhor só acontece na igreja católica e é ali no sacrifício do senhor que acontece o que aconteceu na última ceia e que é renovado naquele momento Jesus reuniu os apóstolos deu o pão e disse isto é meu corpo isto é meu sangue fazia isto em memória de mim ele convidou os apóstolos a fazer o que foi feito e daquele dia em diante até os tempos de hoje até Jesus voltar a missa foi instituída o sacrifício do senhor foi instituído para que os cristãos se alimentassem da palavra de deus e se alimentassem do seu corpo e do seu sangue eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome quem crê em mim nunca mais terá sede ó pão de vida eterna ó alimento da eternidade para a eternidade eis o alimento meus irmãos que nos conduz para a eternidade não é o hambúrguer não é o refrigerante isso só nos mantém não é aquele cafezinho que muita gente luta pelo cafezinho isso aqui só nos dá força para esse corpo durante esse tempo mas o alimento que nos conduz a vida eterna é o próprio Deus ele mesmo disse que o filho vos dará esse é o alimento verdadeiro que o filho vos dará esse é o alimento de vida eterna agora eu digo para você você tem se esforçado para participar da santa missa e aqui vai para nós sacerdotes e eu estou me incluindo até para eu não me achar melhor do que ninguém porque eu não sou melhor do que ninguém e nós sacerdotes estamos preparando bem o povo para participar da santa missa para que eles sejam alimentados alimentados da palavra de Deus e alimentados com o corpo e o sangue do Senhor nós estamos nós sacerdotes estamos alimentando e matando a sede que as pessoas tem Jesus aqui está falando de um alimento de uma fome uma fome de Deus isto é meu corpo isto é meu sangue quando depois da consagração e quando nós vamos ali para dar a eucaristia para o povo nós dizemos o corpo de Cristo e as pessoas dizem amém é o alimento dá para entender nós sacerdotes nós somos instrumentos de Deus nós somos a pessoa de Cristo que alimenta o povo com o verdadeiro alimento o verdadeiro alimento é a eucaristia é o corpo e é o sangue do Senhor meu Deus que mistério grandioso que nós sacerdotes e nós católicos deveríamos meditar isso sempre que Deus suscite em nós a verdadeira fome e a verdadeira sede fome do seu corpo sede do seu sangue que nós não percamos isso jamais nossa senhora do santíssimo sacramento como chamava são pedro julião emarde ele chamava nossa senhora assim nossa senhora do santíssimo sacramento do sacramento do altar interceda por nós não permita as mães peça a Jesus que essa fome de receber o seu filho e essa sede de receber o sangue do seu filho não seja tirada de nós jamais que o mundo não nos engane que Satanás não venha nos enganar nos alimentando me desculpe com porcaria nós precisamos nos alimentar do verdadeiro corpo do verdadeiro alimento que é o corpo do Senhor e da verdadeira bebida que é o sangue do Senhor veja tantas pessoas lutando para beber e se embriagar viciados na bebida quantas pessoas hoje viciadas também na comida que Deus nos dê o verdadeiro e santo vício o vício pelo corpo do Senhor que é a verdadeira bebida e o vício num bom sentido do sua carne do pão da vida que é alimento para nós Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento rogai por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima eu sou o pão da vida quem vem a mim não terá mais fome que crê em mim nunca mais terá sede hum ninguém o pão a o pão a